Foi, foi no clarão da lua Eu vi acontecer no vale tudo com jiu-jitsu O capoeira venceu, mas foi, foi, foi no clarão da lua Eu vi acontecer no vale tudo com jiu-jitsu O capoeira venceu Deu armado e deu rasteira, meia lua e a ponteira Logo no primeiro round, venceu o capoeira Embaixo do ringue, letra e mentirinha vibrava Tocando seu virimbau, enquanto a museu vai cantava Mas foi, foi, foi no clarão da lua Eu vi acontecer no vale tudo com jiu-jitsu O capoeira venceu Deu armado e deu rasteira, meia lua e a ponteira Logo no primeiro round, venceu o capoeira Embaixo do ringue, letra e mentirinha vibrava Tocando seu virimbau, enquanto a museu vai cantava Mas foi, 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 foi no clarão da lua Eu vi acontecer no vale tudo com jiu-jitsu O capoeira venceu Vente vivo o ovo, vente vivo o ovo, deixa voar Lala, lala, uê, lala, uê, lala, uê, lala E som que até essa, que luta é brincadeira Que rosa maravilhosa é essa, eu achei capoeira Em cada som, em cada toque, em cada diga, tem um estilo de jogo Em cada som, em cada cóque, em cada diga, tem um estilo de jogo Laue, 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 laue Laue, 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 laue Bete vivo, oh, voou, deixa voar Laue, 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 laue Laue, 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 laue Que som, oi, que é a testa de luta e brincadeira Que roda, maravilhosa essa, eu achei capoeira Em cada som, em cada toque, em cada giga Tem um novo jogo, em cada som, em cada toque, em cada giga Laue, 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 laue Laue, laue, laue Amém. Amém.